Onde nós estamos? Nós estamos no centro de direitos humanos. Aqui era a nossa antiga sala de edição. Era aqui. A gente fez aqui o horário eleitoral. O que é isso? Ali em cima é a nossa antiga videoteca, que era uma das videotecas da BVP. Ali é só cópias em cima, não são másticas. Da BVP? É. Aqui embaixo são cartas do caso Gilson Nogueira. Milhares de cartas em japonês, alemão, que você imaginava. Solidariedade com a fascinata dele. Aqui. Espera aí, deixa eu ver uma coisa ali. Aquele logotipo ali, o que é isso? TV Memória Popular. Isso aqui são os vídeos da TV Memória Popular da BVP. Isso aí são os vídeos da videoteca popular que o Centro de Direitos Humanos teve durante muitos anos. Essas fitas foram rodar o estado inteiro. Muita gente, movimentos e tal. A gente tinha uma videoteca aqui. Isso é o catálogo da BVP? Não estou entendendo. A gente tinha uma videoteca, que depois a gente trouxe uma videoteca da BVP. Aqui são as nossas másticas. E qual o conteúdo desse material? 60% é material de toda a história dos movimentos do Rio Grande do Norte nos últimos 20 anos. Greve geral, movimento, o que você imaginar tem aí. Puta que pariu. E esse material? São 700 fitas. É mesmo? Parte está aqui, parte está ali embaixo e algumas estão lá em casa que eu estou para exatamente... O que a gente está trabalhando agora aqui é o seguinte. A digitalização desse material. Como é que está isso? Não, a gente não deu para fazer. Entre quarta e sexta-feira a gente vai fechar. Mas vai fechar o quê? Vocês conseguiram a verba? Não, está com contato com o esquema da galera do MEC. Que essa menina está cobrando da gente, tem um porrulhão de tempo, mas a gente teve que priorizar outras coisas, né? Sei. E esse arquivo aqui, o que tem? Isso aqui é um material... O lance do meu antigo que eu te falei, que está no processo. Isso aqui é o material do centro. Ah, tá. Aqui, material de educação. Os cartazes que a gente leva para o interior. Que eu gosto de usar... O negócio que eu uso muito é... O negócio aqui é para banana. Essas caixas. Eu uso para... Porque aí eu faço como japonês. Vou para cima. É, japonês. É, japonês. O modelo japonês é fundamental. Para pouco espaço. Ó, aqui, ó. Ó, o remédio, ó. Ah, isso que eu falei que eu queria um... Isso aqui é uma mora popular. Isso aqui é que não tem natal. É nata. Isso aqui, ó. Que eu queria um negócio mesmo assim, feito assim, como se fosse... Se cortando a madeira, sabe? Sim. Ó, isso aqui tudo é lance da época. Deixa eu por aqui, quer ver, ó. Ó. Mais um que eu vou levar. Guardar lá na armadilha. Não, essa tem muito material.